Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal SeverecerX Pessoal, hoje eu vou falar para vocês a respeito da notificação da função crédito que o Mercado Pago está enviando para alguns clientes, tá galera? Então se você está na lista de espera aí há um bom tempo fica ligado nesse vídeo que nos próximos dias você pode ser notificado em relação à função crédito no cartão Mercado Pago, tá bom? Então, sem enrolação, já deixa aqui abaixo seu like para nos ajudar se inscreva em nosso canal se você gosta dos assuntos referentes a cartão de crédito empréstimos, cheque especial e muito mais, tá bom galera? E sem enrolação, vem comigo aqui conferir qual a notificação que o Mercado Pago está enviando para alguns dos seus clientes Bom galera, está aí na tela para você, a mensagem fala o seguinte Nada como começar o ano com o cartão novo Queremos que você, nosso parceiro especial, comece o ano da melhor forma possível E tem coisa melhor que cashback? Aproveite agora para solicitar o seu cartão de crédito grátis e usá-lo até o dia 15 de janeiro Você ganha R$50,00 de cashback, é isso mesmo galera Estou gravando esse vídeo hoje, 15 de janeiro, tá pessoal? E aí se você solicitar seu cartão hoje e for aprovado você pode estar utilizando a versão virtual do seu cartão de crédito Mercado Pago e ganhar até R$50,00 de cashback, tá bom? Então aproveita aí para conferir seu e-mail e também o seu aplicativo e ver se está disponível para você essa mensagem, essa notificação aí para solicitar a função crédito E aqui mais adiante ele fala o seguinte galera É isso mesmo, usou, ganhou Além disso o cartão também te dá vários benefícios como anuidade zero e você pode usar em milhões de estabelecimentos corre que é por tempo limitado, solicite agora e aí tem a opção solicitar cartão de crédito, tá bom? E aproveita e me conta aqui abaixo se você foi notificado com essa mensagem aí do Mercado Pago em relação à função crédito no cartão, tá bom galera? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade Outro detalhe bem importante é que se você ainda não entrou no aplicativo nem no seu e-mail É muito interessante você entrar para ver de fato se está disponível para você solicitar a função crédito no cartão, tá bom? E não se esqueça de voltar aqui após a solicitação do cartão e informar quanto que você recebeu de limite na função crédito Forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!